De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná, nesta quinta-feira, dia 7, o Estado já tem 1.656 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. São 30 casos a mais do que no dia anterior. Três pessoas que estavam internadas morreram. Um homem de 62 anos de Cambé e outro de 49 anos de Maringá e também uma mulher de 80 anos de Curitiba. Até agora, 104 pessoas morreram no Estado por causa da doença. A capital Curitiba registra o maior número de casos com 506 pessoas infectadas e também de óbitos com 27 pessoas mortas. Até agora, 140 cidades paranaenses já tiveram registro do novo coronavírus. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Marilena Chossiai.